Música Oi, tudo bem? Começando mais um vlog no canal Comecei a gravar porque tá rolando aquele momento histórico De quando finalmente chega um móvel novo na nossa casa Que a gente acabou de mudar e tá uma bagunça O Dani e meu pai tão lá na sala montando o nosso rack Que a gente comprou pra colocar na sala E não sei como vai ficar O Dani que escolheu, ele me mostrou assim umas 4 opções O Dani tem uma coisa que ele faz assim Ele me fala, escolhe isso ou isso Aí eu escolho, aí ele fala, ah não, mas eu prefiro essa Então foi meio assim Ele que escolheu no final das contas Porque eu escolhi um outro, aí ele falou, ah, eu falei, tá bom Vai esse mesmo Mas antes de eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo Eu vou ter que fazer uma limpeza aqui Porque eu acabei de chegar na rua E simplesmente derrubei um produto de pele muito amado meu Se espatifou aqui no meu chão E agora é isso, tô limpando Esse chão vai ser um chão muito jovem, muito hidratado Ai, que tristeza Acontece, né gente Tem dias que a gente tá mais atrapalhado, né Eu não só quebrei esse produto Como hoje eu consegui fazer isso aqui, ó Tinta de parede Tinha assim, mil paredes pra encostar Encostei justo na parede com a tinta fresca Tô aqui comendo um chocolate pra ver se me dá um up Pra ver se a energia melhora Preciso de uma ajuda hoje Pra ficar... pra não ter mais sorte E vou continuar limpando meu chão Vamos aqui no seu quarto procurar aqui, ó A gente vai procurar o martelo do Fefei agora Porque ele quer ajudar o vovô e o papai Ai, 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 eu sou tão organizada que eu não faço ideia de onde tá esse martelo Vamos ter que procurar Quem que é esse, filho? Como ele chama? Não, como com o nome desse aqui, ó É o Fefezinho Ai, que bonitinho Ele quer me amar? Sim Ai, eu vou cuidar dele então A gente pode pôr uma roupinha de frio nele E dar um colinho Ai, ele tá fazendo carinho Ai, que delícia, meu amor Você tá abraçando ele? É? Sim Achei num lugar que não devia estar, né, cara? Vai lá fazer Ajuda do vovô e do papai Pronto, o Fefei saiu com suas ferramentas Que estavam junto com os livros Vai entender, né? Como é que a gente chegou nisso E aí, meu bem? Como é que estão as coisas? Tá acabando já Olha, nosso novo hack É com a ajuda do seu pai, né? Se não... Ai, agora com a ajuda do Fefei então Olha lá, gente A criança faz tudo que a gente faz Eles copiam todas as coisas que a gente faz É bom saber isso Pra gente fazer as coisas certas, né? E a frente dele é branca Vai ter aqui... Vai ser fechado Eu acho que é tipo aquela porta que desce Olha a situação atual, gente Um monte de fio, uma bagunça E é isso Deixa os meninos terminarem o trabalho Quando diz a minha mãe tá aqui me ajudando A tentar salvar esse vestido Estamos passando muitos produtos Escovinha E aí, mãe, será que tem jeito? É, talvez, né? Vermelho é complicado Eu acho que tá saindo Exatamente Aqui do ombro Vamos ver essa daqui, ó Com certeza saiu já, vai, mãe Não tá igual É que a escovinha é muito mole Podia ter um pouquinho Mas eu não quero Porque vermelho é muito complicado A tintura do vermelho Pode manchar, né? É Nossa, hein, filho Você tá parafusando? Olha isso, gente Ele tá fazendo móvel Pega a furadeira lá pra parafusar Aquela ali, ó Essa daí, essa daí Isso Vem parafusar aí Esse aqui, ó Ó Ó, igual a do vovó Ó Ó Ó Ó Nossa Quem também veio ajudar? Quem também veio ajudar? Gente, hora do joinha Com o Jimmy Yeeey E aí, galera? Vem ajudar Eita, mas ele dá carinha Ó Ó, por que a parede da gente fica suja? Porque o gato Se esfrega na parede Eita, delícia Ó, galera Dá um joinha Dá um joinha Fala assim, ó Dá um joinha Aqui assim, ó Joinha Ixi Limpa Que beleza, né, filho Eita Que roupa limpa Ai, a diferença que faz Um móvel na sala Outra coisa Essa mesa aqui Que tava com a TV É a mesinha de centro mesmo Agora o Fife pode brincar nela E é isso Os meninos terminaram de montar Nosso móvel E aí, Fife Gostou do móvel? Do rack? Gostou? Vai lá abrir Pra gente ver como é que funciona Abre lá pra gente espiar Vamos ver, ele vai demonstrar Olha, coisa com o dedo, hein, cara Muito bem Dá pra guardar os DVDs Video games Muito bem Você quer mostrar o quê? Que isso? Ah, você quer ver? Peraí, faz assim, ó Faz assim, ó Você pode ver Ah, é a pipoca Muito bem, galera Tá boa? Assim? Essa coisa das crianças copiarem a gente Dos bebês copiarem a gente Acaba refletindo muito Na nossa forma de agir também Porque elas copiam Tanto pra coisas boas Tanto pra coisas ruins Então eu, por exemplo Se antes eu tinha um jeito de gritar Quando eu tava nervosa De discutir gritando De até me dar bronca gritando Gente, acabou Não existe mais Porque se eu gritar Ele começa a gritar também Então é uma coisa Que a gente presta muita atenção E começa a dar muito mais valor Na forma como a gente faz as coisas Porque a gente sabe Que isso tá criando também Quer ou não A educação dele E o caráter dele E pro lado bom É a coisa mais gostosa Porque de repente Você vê que Os gatos são um bom exemplo, sabe A gente sempre considerou os gatos Nossos filhinhos A gente sempre tratou eles Com muito amor Com muito carinho e respeito E a gente vê essas coisas Se refletindo no Fê também, sabe O Fê A gente às vezes ficou só olhando De longe, assim Ele tá passando no corredor Passa um gato por ele Ele faz um carinho no gato E continua andando Coisas assim Pequenos gestos Que mudam muito Agora em maio É o mês do abraço E a Huggs me convidou Pra falar um pouquinho Sobre esse assunto Pra mostrar aqui Nesse vlog Um baby react Que é a reação Que é a reação do Fê Com relação ao abraço E é muito legal Porque o Fê Tá com dois anos E acho que sete ou oito meses Tá quase chegando nos três E ele aprendeu A dar e receber E pedir abraço Muito recentemente Então hoje ele acorda E ele pede abraço Às vezes ele apronta Alguma coisa Faz alguma arte E a gente olha assim Meio feio Tipo ele vem E ele abraça Ele sabe que o abraço É uma forma de carinho É uma forma de tranquilizar Ele entende as consequências De dar e receber um abraço E claro que o abraço também Ele realmente faz bem Pra saúde Porque quando você Tá abraçando uma pessoa Que você ama Você libera diversos hormônios Tipo ocitocina Serotonina Que são hormônios de bem-estar De felicidade Então o seu corpo realmente Vai ficar relaxado Você realmente vai ficar mais feliz Né Acaba sendo uma cura Uma verdadeira terapia Você abraçar Então Nesse mês do abraço Eu quero lembrar vocês De abraçar mais vezes Eu li uma vez um estudo Que falava Que o ideal É você abraçar as suas crianças Quatro vezes por dia E eu comecei a pensar Eu não sei se eu abraço quatro vezes Eu quero abraçar o Fefe mais Então vamos colocar mais Na nossa rotina Mais no nosso dia a dia Essa coisa tão boa Que é dar e receber abraço Né Porque afinal gente É um presente Que você ganha em troca Né Não tem como você abraçar sozinho Você abraça e recebe outro presente Ao mesmo tempo Que é um abraço E muitas vezes O abraço que você recebe de volta Vai ser até mais apertado E vai te deixar ainda mais feliz Do que você esperava Vou ver o meu amiguinhos Tchau Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Pipei Que delícia Obrigada pelo seu abraço. Mais? Mais? Tá bom. Mais? Mais? Ah... Vou abraçar com a perna também, ó. Vamos por todas as pernas também abraçando. Gostoso, filho? Gostoso. Gostoso. Nenê dormiu, o que a gente faz, gente? A gente fica achando coisa pra fazer, porque não dá pra parar, não dá pra descansar. Eu vou limpar a minha ametista, então eu vou colocar um pouco de sal. Gente, eu não sei fazer isso, tá? Não sei se a quantidade está correta, se está boa. E eu vou deixar a minha pedra aqui, vou completar agora com água e deixá-la aqui, ó, sendo banhada. Então pronto, gente. Tá lá, tomando banho, mais um pouquinho de sal e amanhã eu coloco ela pra tomar um pouco de sol, pra reenergizar. Isso, banho na pedra. A ametista é uma pedra que ela pega as energias negativas e transforma em energias positivas, então ela puxa pra ela essas energias negativas, então de tempos em tempos você tem que lavar, limpar a sua pedra e reenergizar no sol. A minha sala passou de ser uma sala de quem acabou de se mudar de casa, que não é realidade, porque já faz alguns meses que a gente se mudou. É pra uma sala de verdade, gente, olha isso, parece uma casa. Tá muito bom agora. Então, bom, a sala tá ficando assim, eu vou começar, eu vou dar uma arrumada agora antes de dormir, colocar uns porta-retratos ali, dar uma olhada como é que estão dentro das gavetas, o Kiko Dali já botou. Aí pra quem não viu as atualizações da sala, né, a gente colocou essas estantes pra cá. Elas eram do meu escritório de muitos prédios, de muitos apartamentos anteriores, aí elas foram pra uma salinha de bagunça e agora elas vieram pra sala. A nossa mesa continua a mesma, ali tem um canto, uma bagunça que eu vou guardar agora. Uma poltrona perdida, essa poltrona era do meu quarto, não tem muito o que fazer, eu vou trocar, acho que é a estampa dela. Ela tá com uma estampa, a estampa que veio com essa florzinha encardida aqui. Eu vou trocar, botar alguma coisa que combine. Temos um gato aqui pra variar seguindo, seguindo a gente. O que mais, gente? Aqui era a minha poltrona de amamentação, combinou aqui na sala, tem outra cadeira ali. Todos os meus DVDs do Dani estão aqui. DVD e Blu-ray, né, desde que a gente mudou. Então tem bastante coisa, eu nem sei mais o que tem. Na verdade, é uma coisa engraçada, porque hoje em dia é muito mais fácil a gente comprar a mídia digital e fazer o download e assistir na hora, né, não ficar guardando, ocupando tanto espaço com as caixinhas. Dá uma dó, é tão bonitinho as caixinhas, mas eu acho que ela tá cada vez perdendo mais espaço. A gente vai parar de colecionar essas coisas, vai ser tudo muito mais fácil. Tudo pela internet. Repassei tudo, coloquei os Blu-rays pra frente, que são os que a gente usa. Ali atrás eu deixei os DVDs de coleção, desse lado as coisas do Dani e daquele lado meu. O Dani tem alguns Blu-rays também de filmes que ele gosta e tem alguns boxes de seriado. E eu estou com etiquetas no dedo, porque eu vou agora organizar, pra cá botei jogos, vou organizar essas coisas dentro dessas cestinhas. Não sei se vai dar certo, colando umas etiquetinhas que tinha aqui, porque isso aqui era do meu banheiro do outro apartamento. Não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Vira um lar Vamos ver como é que fica isso aqui Aí agora eu vou testando umas coisas Esses vasinhos aqui Vamos ver como é que fica essa história Vou testando as coisas pra ver como que elas ficam Se fica bom, se não fica É isso, vou ficar aqui mudando um pouco Aí botei pra cá toda a bagunça que tava ali no canto Esse imóvel acabou virando só um improviso Ele tá com os porta-retratos Umas coisas que a gente não tem onde botar Vou dar uma organizada nele agora Tirar essa bagunça de cima E botar porta-retrato bonitinho assim De pezinho mesmo Bagunça arrumada Gente, esse imóvel é tão de improviso Que nem tem nada dentro das gavetas Tem tipo, sei lá, sabe? Uns jogos de tabuleiro Ó, tem gaveta vazia A gente colocou só pra preencher o espaço mesmo Porque essa sala é muito grande E tava muito vazia Ai, tá muito bonitinha a minha sala Tô feliz Aos pouquinhos vai ficar linda Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais algumas novidades aqui na casa Que vocês abracem muito, muito nesse mês E em todos os próximos meses Porque abraçar é tudo de bom Um beijo Deixa seu joinha Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau